Olá família, nesse vídeo de hoje a gente vai saber se a dentadura da avó Maria foi encontrada. Pois é, olha só, talvez muitas pessoas ainda não estejam sabendo, mas no período que a avó Maria estava lá no hospital, o que é que aconteceu? Ela perdeu a sua dentadura, isso mesmo. Lá ela não estava se alimentando de coisa muito dura, assim, alimento duro, ou seja, mas estava comendo aquela comidazinha pastosa, né, e por lá a dentadura da avó Maria se perdeu. Pois é, ela só fez notar que a sua dentadura se perdeu quando ela estava saindo do hospital. Veja só, complicado, não é mesmo? Mas o que é que acontece? Olha só, a gente sabe que para uma pessoa idosa, ela ficar sem sua dentadura, ou seja, a chapa, né, que nem muitos usam esse termo, é muito difícil para se alimentar. Você acredita nisso? Pois é, se tem algum idoso aí nos assistindo, um vovó, um vovô, pode falar aqui abaixo, aqui, certo? Se é difícil ou não é ficar sem a dentadura para se alimentar. Gente, sabe que a dentadura é algo muito eficiente na nossa boca. Ela nos ajuda a triturar o alimento com mais facilidade. Imagina uma pessoa idosa, né, que não tem mais força na mandíbula para mastigar e sem a dentadura aí fica muito mais difícil. Mas e aí? Aonde foi parar a dentadura da avó Maria? Bem, gente, é um pouco complicado da gente dizer aonde realmente foi parar. Porque a gente sabe, naquele momento que o Eliseu levou ela para o hospital, ela estava com a sua dentadura. Mas lá no hospital, acabou que sumiu a dentadura da avó Maria. E o que é que acontece? A coitada ainda hoje está sem sua dentadura. Mas eu acredito que o Eliseu logo em breve vai providenciar uma nova para a avó Maria. E essa não vai poder se alimentar muito melhor. Olha só, a gente sabe que no hospital é muita gente entrando, saindo, médico diferente, enfermeiro diferente. E acredito que, eu acredito, né, que algum de lá deve ter jogado no mato aquela dentadura da avó Maria. Mas e aí? Você acha também que jogaram a dentadura da avó Maria no mato? Comente aqui abaixo, certo? Nos responda aqui abaixo, se você acha isso também. Mas o que é que acontece? Logo em breve, a gente acredita que o Eliseu vai providenciar uma dentadura nova para a avó Maria. Mas família, olha só, trazendo a resposta aqui, infelizmente, a dentadura da avó Maria não foi encontrada. E aí, ela permanece sem dentadura. E aí? Complicou, né, para a avó Maria? Mas, torcer para que ela fique boa logo, rápido. Mas logo, logo ela vai estar com a sua dentadura nova. Não acredito, o Eliseu logo, logo vai providenciar isso para a avó Maria. Mas, a sua dentadura, a qual ela usava antes, já era. Não foi encontrado. O Eliseu até foi no hospital ver se conseguia encontrar. Mas, infelizmente, não foi encontrado a dentadura da avó Maria. Então, família, olha só, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo conteúdo. Quem não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho com a notificação aqui no canal. Deixe o like. E até o próximo. Minha dentadura não foi achada.